Agora vamos falar sobre uma operação que aconteceu na Serra Gaúcha e prendeu 18 pessoas. A ação foi em combate aos homicídios ocorridos por conta do tráfico de drogas na região. Entre os alvos estão presidiários que teriam ordenado execuções de dentro de penitenciárias. Dos 22 mandados de busca e apreensão, 9 foram cumpridos dentro de presídios, 8 em Canela e 1 na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Segundo a investigação, desde o início do ano foram registrados 6 assassinatos em Gramado. 4 deles teriam sido cometidos pela facção Os Manos, alvo da operação. Nós conseguimos provas que demonstram a participação dessa facção, principalmente no comando do narcotráfico em Gramado. E conseguimos, a partir daí, estabelecer toda a cadeia hierárquica dessa organização criminosa aqui em Gramado. Desde o seu líder, que está preso na PASC, até os seus gerentes, a maioria não está presa. Foram cumpridos hoje mandados de prisão também nos presídios em relação a esses indivíduos, até aqueles traficantes que atuam no varejo. O grupo é o mesmo alvo da operação Android, desencadeada semana passada em Três Passos e mais 21 cidades gaúchas. A investigação apontava a presença dos Manos na região noroeste do Rio Grande do Sul. A ação de hoje é mais uma tentativa de frear o ingresso da facção no interior do estado. A operação desencadeada hoje é uma resposta a essa organização criminosa. E o objetivo, além de reprimir o tráfico de drogas, também reprimir essa onda de homicídios que nós não toleramos que isso possa vir a se tornar cotidiano na cidade de Gramado.